Este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente, por favor, vou repetir, o programa tem por objetivo, pelo menos objetivo maior, tirar dúvidas doutrinário-espíritas. Então, se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida referente à doutrina espírita, você pode telefonar para cá e nós vamos responder de acordo com a doutrina espírita e de acordo com o nosso conhecimento. Porque muitas vezes nós não sabemos e vamos ter que pesquisar, esperar e aí responde na semana que vem. Para participar conosco, você já sabe, mas também não custa lembrar, o nosso telefone fixo 3386-1400, que é o prefixo da Rádio Rio de Janeiro, na modalidade AM, 3386-1400. E o nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. Já estamos no ar com esses dois meios e também por todas as redes sociais. Já estamos ao vivo pelo Facebook e você pode participar conosco. Quem está no Facebook já viu aqui os nossos convidados, ou os nossos convidados permanentes, digamos assim, né? O Djalma e o Antônio de Pádua participando aqui conosco pelo Facebook. Também estamos nas redes sociais, nas outras. Pedimos até você que depois acesse o YouTube da Rádio. Acesse a página da Rádio no YouTube e veja lá. Acesse, compartilhe, divida com os amigos, porque quanto mais compartilharmos, melhor para nós, melhor para a doutrina espírita, melhor para a rádio, melhor para todo mundo. Que estamos divulgando notícias boas, notícias positivas. Como lembra aqui, nós estamos cheios de notícias ruins. Basta você pegar o jornal, ligar qualquer rádio, a não ser a Rádio Rio de Janeiro, você vai ouvir um monte de notícias desagradáveis. Então, estamos aqui para falar um pouco de coisas agradáveis, principalmente dos ensinos de Jesus com base aqui na doutrina espírita. Como lembramos também, muitas questões nós não conseguimos responder todas no mesmo dia. E sempre começamos com as perguntas que ficam para a semana seguinte, que ficaram da semana passada. No caso aqui, vamos começar aqui com o Antônio de Padua, para responder o Luiz, aqui da Ilha do Governador. O Luiz faz aqui uma consideração filosófica aqui, o Padua. Como você é filósofo, então vamos passar para você conversar com o Luiz. Eles, considerando que a personalidade é o conjunto de máscaras, de programações, de culturas pessoais, de educação fixada, enfim, a personalidade impede o amor. Isto é, o amai-vos uns aos outros. É isso? A personalidade impede o amor? É a pergunta que ele faz. Bom, isso, Luiz, é uma questão de interpretar o que está acontecendo realmente. Você interpretou desta forma, usando essas palavras, mas existem outras formas de dizer a mesma coisa, que eu vou procurar fazer, mas no fundo, exatamente o que você descreveu que acontece. A personalidade que você chama é o conjunto de características do indivíduo. Nós somos indivíduos. Basicamente, somos um espírito individual. E quando fomos criados, simples e ignorantes. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos adquirindo experiências com a vivência, com as encarnações, nós vamos moldando a nossa individualidade ou a nossa personalidade, como você falou. Mas é claro que a base de tudo isso, o começo de tudo, foi a simplicidade e a ignorância. E o objetivo final, qual vai ser? A sabedoria e a complexidade. A sabedoria principal, para isso Jesus esteve aqui, para nos dizer que a sabedoria é o amor. É isso que deve ser o nosso objetivo, buscar o amor. E ele ensinou que amando ao próximo seria o caminho mais rápido de atingirmos o amor verdadeiro. Tudo bem, agora, o que impede de nós fazermos isso? Por que a minha personalidade ou a minha individualidade não faz? Porque nós saímos da simplicidade e da ignorância. Então nós vemos milênios, vários milênios, convivendo com as coisas que são contrárias ao amor. O egoísmo, o ódio, a vingança, o orgulho, todas essas coisas eram as ferramentas que nós dispunhamos para sobreviver nas épocas muito difíceis dos primórdios da nossa existência. Aqui na Terra, nós podemos dizer, na época das cavernas, vamos dizer assim, você acha que alguém nas cavernas conseguiria ter amor um pelo outro? Não tinha? Estavam lutando com a sobrevivência ali? Ver quem matava o primeiro dinossauro para poder comer? Então não tinha esse negócio de amor, nada disso, era cada um por si. Mas se não fosse assim, nós não tínhamos chegado até hoje. Agora, o que vai fazer com que a gente adquira o tal amor é a consciência de ver que este caminho, que foi bom, foi útil naquele começo, já não está mais sendo útil. Hoje não há necessidade de eu sair daqui na rádio e matar um bicho para comer, gente. Eu vou no supermercado, não há necessidade. Então as coisas mudaram. Aí sim nós agora temos consciência que temos outros valores, outras coisas melhores que lhes vão trazer felicidade. Então é isso que você falou. A nossa personalidade, individualidade, o que seja, não é que ela impeça. Ela está a caminho do amor. O que impede o amor é ainda aqueles vícios antigos que nós trazemos desde o começo. O orgulho, inveja, egoísmo, violência, essas coisas que foram úteis no passado, mas que agora nós já percebemos deixaram de ser úteis e estamos buscando o caminho direto para o amor. Ô Luiz, me permita que antes do Djalma também fazia um comentário. Enquanto o Antônio estava falando aqui, ele estava me lembrando de uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. A mensagem se chama Lei de Amor. E é a mensagem assinada por um Espírito que se assinou como Lázaro. Não sei se é aquele que Jesus ressuscitou. Também não faz a menor diferença. O importante é, a mensagem que ele passa é muito importante. E ele diz que o amor é o sentimento por excelência e resume toda a doutrina do Cristo. E ele diz lá, no princípio, o homem só tem instintos. Quando mais corrompido e avançado, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento, tem amor. Claro, Luiz, que num planeta de expiação e provas, não há Espíritos instruídos e depurados, pelo menos em muita abundância. Pode existir alguns, mas a grande maioria, num planeta de expiação e provas, ainda é, ou são, a grande maioria é, né? A grande maioria é de Espíritos de provas e expiações. Logo, ainda não temos essa condição de Espírito puro e depurado para amar. Mas concordo com o Antônio. Não é a individualidade, a personalidade que nos impede de amar. O que nos impede é o egoísmo, é o orgulho. Principalmente o egoísmo, onde eu quero tudo para mim. E, se sobrar alguma coisa, eu passo para os meus. Os outros, eu não quero saber, não. Mas, primeiro, eu. Então, eu acho, Luiz, que esse capítulo, esse item 8 do capítulo 11, dá-nos uma explicação muito boa. No meio do texto, o Lázaro diz lá, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, não sou eu, mas ele substitui a persona, a máscara que você usou aqui, a personalidade, pela fusão dos seres. Deixe de ser eu para ser nós. Então, tudo que eu, o Antônio, o Cláudio ali na técnica, a Cheilinha no telefone, todos estamos no mesmo barco. Então, o que um está sentindo, o outro precisa sentir, precisa trabalhar, precisa ajudar, se for o caso de dor, para aliviar a dor do outro. Esse é o princípio do amor. Mas ainda estamos longe, né, Luiz, de atingirmos esse grau de puro e depurado. Vamos ver se o Djalma tem aqui alguma explicação melhor do que a minha aqui para isso. Diferente, mas é a mesma coisa. O que impede o amor é a nossa inferioridade. Com absoluta certeza, a nossa inferioridade moral. Enquanto estivermos atrelados às viciações, como a prepotência, o autoritarismo, a maldade, a crueldade, a perversidade, o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, não teremos amor. Enquanto não tivermos, assim, a coragem de nos aproximar dos nossos semelhantes, como o Emanuel diz que é a matéria-prima com a qual temos que trabalhar, né, em determinado ponto da sua lição no Fonte Viva, ele diz, dificilmente seremos felizes se não fizermos a felicidade dos outros. Sim, claro. Veja como o negócio é simples, mas é direto. É. Essa felicidade dos outros é o amor. É você se dedicar ao amor. Então, eu acho que a nossa inferioridade, ainda a nossa inferioridade, impede esse amor. Perfeito. Aproveita, Djalma, e responde aqui o Cláudio, lá do Meia, que ele diz aqui, eu quero fazer um adendo ao Djalma Santos. Foi um comentário que você fez no Música e Mensagem, né, no programa Pela Manhã. Ele diz, no livro A República, e ele disse que de Sócrates, o livro é de Platão, tá, Cláudio? Até porque o Sócrates não escreveu absolutamente nada, né? Não a Jesus não escreveu nada. Quem escreveu o livro foi Platão. Então, no livro A República, de Platão, existe a passagem do soldado Er. Ele é um caso de vida após morte, em que relata que há humanidades, vindo do alto, vindo dos lados, estou lendo aqui o texto do Cláudio, e de baixo. Lembrando aqui que essa ideia de alto e baixo, era uma ideia que tinha Platão do mundo das ideias e do mundo das formas. O mundo das ideias, segundo Platão, era o mundo supralunar. O mundo das formas era o mundo sublunar. E ele mostra até lá no mito da caverna, né, como nós sentimos com o mundo, ou como nós vivemos, nós sentimos no mundo das formas. Então, o Djalma fez algum comentário, e o Cláudio fez um adendo a isso, e aí eu passo a palavra para o Djalma, para ele fazer uma réplica ao Cláudio. Ah, sim. Sócrates foi um dos maiores sábios da Antiguidade. 500 anos antes do Cristo, ele já revelava, assim, conceitos do Espiritismo. Tanto que Kardec aproveitou muito, não há parte do Evangelho segundo o Espiritismo, cita Sócrates no início. É, lá na introdução do Evangelho, né? Na introdução do Evangelho. Então, o Sócrates não escreveu nada. Ele deixou as suas ideias, já que ele tinha vários discípulos, e um deles era Platão. Platão era intelectual, e refletiu no livro A República, muitas das ideias do Sócrates, inclusive, a respeito da reencarnação. Então, você tem razão no que se refere a reencarnação. Mas ele não falou só de reencarnação, falou principalmente da morte. Sim. Inclusive, tem uma passagem interessante, pequena, que eu vou relatar a respeito de Sócrates, que ele estava numa cadeia pública. Antigamente, as cadeias davam para a rua, que as pessoas passavam, apertavam a mão do... Hoje em dia, colocam o cara sete chaves e fogem. Mas, então, ele estava aguardando a sentença... Mas ele não queria fugir, né? Ele não queria fugir. Então, ele estava aguardando a sentença, que seria proferida pelo Conselho, do dado sábio da Grécia, e a mulher dele estava lá no Conselho. Quando terminou o Conselho, que ele foi condenado a beber cicuta, aquela erva venenosa, ela veio correndo igual a louca. Isso é verdade, está no livro A República da Mãe de Deus. Sócrates, Sócrates, Eles te condenaram à morte. Ele disse, cala a boca, mulher. Eles também estão condenados. Veja só a sabedoria dele. Cala a boca, mulher. Eles também, quer dizer, eles também vão morrer. Veja só a sabedoria. É isso assim. Mas é uma morte injusta. Ele solta outra. Você preferia que fosse injusta? Meu Deus! O homem era uma sumidade. Naquela época, e você preferia... Ah, você tem que morrer através da violência? Que você seja inocente. Que você seja injusto, claro. Sócrates foi maravilhoso. É um grande gênio, com certeza. É um grande gênio da antiguidade. E, segundo Chico, Chico Xavier, Sócrates é um dos ministros de Jesus. Ele fala em Sócrates, Zoroastro, e fala em outro, que eu não me lembro agora. Mas é um dos doze ministros de Jesus para a Terra. Muita sabedoria. Sócrates veio para preparar. Daí, isto dito, ele seria um precursor. Ele veio para preparar já o planeta, o mundo, para a vinda mais tarde do cristianismo e, por consequência, da doutrina espírita. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o Eduardo Araújo, que acabou de entrar aqui no Facebook, nos ouvindo e nos vendo também, né, Eduardo? Obrigado. Aproveitar para pedir ele para reprisar o programa alguns mensagens que não se reprisam, Eduardo. Grande abraço a você, Eduardo. E vamos passar aqui a palavra para o Antônio de Pádua. José Bernardo. Faz uma pergunta simples aqui, Antônio. Bem simples. Ele diz, por que Deus nos criou? José Bernardo. José Bernardo. Lá de São Gonçalo. Olha só, José Bernardo. No Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo, tem um item chamado Conhecimento do Princípio das Coisas. Uma dessas coisas que estão no princípio que você quer saber é justamente isso. Por que Deus criou a nós, Espíritos, com essa possibilidade de evoluir? Não é verdade? Assim como criou o lado dito material, que não tem essa capacidade de evoluir, mas serve para a evolução do outro princípio. Ora, Kardec faz uma pergunta aqui, mais ou menos, igual a sua, só que é mais abrangente. não trata só de saber o motivo pelo qual Deus nos criou. Pergunta a ele, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É o que você quer saber. Sim, claro. Não é verdade? Só que você está se atendo ao lado espiritual. A questão é o número? O número 17. O número 17. A questão é o 17 do Livro dos Espíritos. Você está se atendo só ao lado do Espírito. Nós. Agora, Kardec faz mais abrangente. Pergunta de todas as coisas, sejam espirituais, materiais, ou qualquer outra que a gente nem sabe ainda se existe. Então, os Espíritos respondem. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, veja bem. Neste nível de evolução. Neste, exatamente. Neste nosso planeta, como minha mãe dizia, nesse planetinha nosso aqui. Então, nós, neste mundo, ainda não temos, talvez, capacidade intelectual nem moral para adentrar nesse lado da pesquisa, digamos assim. Mas, isso deixa uma brecha para que, no futuro, quando nós estejamos em mundos mais avançados, nós já possamos ter essa possibilidade. Pois é, é uma esperança que nos dá. Mas, então, por hora, essa sua pergunta vai ficar... Sem resposta. Não, vai ficar naquele escaninho de aguardando um julgamento mais futuro, quando nós tivermos mais capacidade para responder. Por hora, nem os espíritos que acessaram no Kardec tiveram a ousadia de nos dar uma resposta. Ô, José, eu lembro aqui dos livros do André Luiz e da dificuldade que ele encontra muitas vezes, e ele diz isso, para narrar-nos as coisas. Porque ele diz, não existem palavras que vocês conheçam que definam isso aqui. Então, eu vou tentar traçar um paralelo com alguma coisa que vocês conheçam para vocês entenderem. E não foi por outro motivo, Zé, que Jesus nos contou um monte de historinhas, que nós chamamos de parábolas. Historinhas, 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 porque é para criança. A gente tem que contar historinhas, senão eles não entendem. E nós, em termos espirituais, estamos ainda na fase bem infantil. Como planeta, estamos saindo do segundo estágio. Mal saímos do útero. Pois é, mal saímos do útero, exatamente. Então, a gente tem que aguardar até que tenhamos evolução suficiente, tanto moral quanto intelectual, para conhecermos essa resposta, para sabermos essa resposta, que é a vontade de Deus. Há uma outra questão no nível dos espíritos, que Kardec pergunta, por que Deus criou o universo? Ele teve vontade, por vontade. Ele teve vontade e criou. A vontade dele é sempre sábia. Ele fez, faça-se a luz, e a luz se fez. Mas, por que? A gente não tem como entender, pelo menos explicar isso ainda, Zé. Eu tenho uma ideia diferente. Eu acho o seguinte. Primeiro, criou para que nós pudéssemos crescer, superar e transferir, e voltar para ele. Isso é uma ideia. Mas tem uma ideia mais interessante. Ele nos criou, porque se não tivesse nos criado, ele seria um rei sem súditos. Seria um general sem soldados. Criou porque ele precisa de nós. Isso é um detalhe interessante. Nós precisamos de Deus, mas Deus precisa de nós. Ele é o criador, nós somos co-criadores. Estamos aqui sentados em uma mesa que não foi feita por Deus. Deus deu os elementos para fazer. Deu a árvore. Nós vamos lá, cortamos a árvore, fazemos tábuas e fazemos as cadeiras e as mesas. Então, o homem é o co-criador diante de Deus. Eu estava conversando com a Antônia que antes, os mares, no início, eram vazios. Agora tem navios, tem submarinos, tem barcos. O nosso espaço era vazio. Agora tem helicópteros, tem satélites, tem aviões. Então, Deus nos deu espaço, mas não deu o helicóptero pronto, não deu o avião. Então, somos co-criadores juntamente com Deus. Se ele não criasse os homens, ele seria um rei sem súditos, seria um general sem soldados. Como é que você vai comandar uma divisão se somos sozinhos ali? É. Um abraço, Zé. Esperamos. Vamos aguardar aqui, talvez daqui a uns 10 reencarnações, a gente consiga. É pouco, né? Antônio diz que é muito pouco aqui, né? Vamos botar mais 100. Vai com mais 100 reencarnações e a gente consiga entender isso aí. E às vezes, Zé, a gente fala assim aqui, 100 reencarnações, será que é isso mesmo? A gente está brincando? Mas é uma brincadeira séria. Só para a gente ter uma ideia. Aqueles livros do Emmanuel, Tijolinho, aquele Tijolinho que a gente chama Caminho e Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Pensamento e Vida, são estudos que o Emmanuel faz do Evangelho. Ele pega um versículo do Evangelho e faz um estudo em cima daqui. E segundo o próprio Emmanuel, na roupa o Chico, ele fez esse estudo num plano espiritual. Ele ia lá num plano espiritual estudar o Evangelho e depois ele voltava e nos escrevia o que é que ele aprendeu lá, o que é que ensinaram para ele. E ele disse, isso está numa palestra do Haroldo Dutra, ele disse que quando ele chegava lá, ele se sentia um crocodilo diante dos espíritos superiores que estavam ali ministrando aquele curso. E aí, Zé, imagina, né? O Emmanuel é um dos espíritos mais adiantados que já passou pela Terra, segundo a dona Ivone Pereira. Se ele é um dos mais adiantados e sentia um crocodilo, eu falava, o que é que eu sinto? O que é que eu sou? Eu sou aquela bactéria que está lá no estômago do crocodilo para ajudar a fazer a digestão. Então, Zé, a gente tem muita coisa para aprender. E como falamos do Sócrates, só sei que nada sei. Então, quanto mais eu estudo, mais sei que nada sei. É por aí, mais ou menos, Zé, um grande abraço para você. Djalma, o Benevides, lá de Luque de Caxias, gostaria de saber se o termo de mil passará, mas dois mil não chegará, se refere ao tempo máximo que o espírito pode levar para reencarnar. Ora, meu querido amigo Benevides, isso não consta de nenhum livro. São lendas, frases que surgem de uma hora para outra, não se sabe de onde veio, de anônimo. Então, não há nada escrito sobre isso. Agora, o que se pode saber, que nós sabemos, eu estava até comentando com o Valdemir e com o Antônio, a respeito de um livro do cientista Framarion, Fim do Mundo, em que ele fala que realmente a nossa Terra vai se extinguir com o tempo. Ela é material, ela será extinta, como o nosso Sol também vai se amarelar, vai se extinguir e surgir um novo Sol e uma nova Terra e uma nova humanidade, com certeza. A nova Terra não terá essa humanidade. Mas e só daqui, como disse o nosso querido amigo Valdemir, há bilhões de anos, não será agora, talvez daqui umas 500 reencarnações, quer dizer, 500 vivências aqui no mundo da carne, nós já voltaremos muitas vezes e não estaremos aqui presentes para presenciar isso. Agora, parte desse problema já está sendo evidenciado. Os nossos polos já estão se congelando, tudo indica que a Terra vai se extinguir através do congelamento. As humanidades, os povos vão se aglutinar na linha do Equador, onde haverá calor, e ainda assim o Sol vai sair, até que não terá condições nenhumas, ele perderá o combustível e não terá condições de aquecer a Terra. E sem aquecimento, nós não temos condições de vida. mas isso não se sabe quando isso vai se dar. Eu aconselhei a você a procurar, talvez só do Sebo, nas livras aí não tem mais, o fim do mundo com Framarion. Antônio, alguma coisa para o Benício? Não, é que as pessoas confundem as coisas. Essa expressão de mil passará, mas dois mil não chegará, as pessoas falavam isso, mas se referindo ao ano mil e ao ano dois mil. Da era cristã. Da era cristã, do calendário gregoriano. Então, o que acontece? Quando chegou o ano mil, as pessoas achavam que não iam ultrapassar. Ficou isso na cabeça do povo. Quando o século XIX, começo do século XX, já se aproximando do ano dois mil, as pessoas falavam, mas se conseguimos passar de mil, com certeza de dois mil não passará. Então, refere-se a isso, essa história, que ficou provada que era uma lenda, uma historinha, que nós já estamos em dois mil e dezoito. isso no calendário que nós usamos aqui, o gregoriano. Até porque, se você fosse usar outros calendários, até o calendário juliano, o calendário romano, o hebraico, o chinês, são outras contagens. Então, isso aí era a conversa. Egípcio. Essa era a conversa mesmo do povo. Mas não tinha nada a ver com a história do tempo de existências de um espírito em termos de reencarnação. São dois assuntos diferentes. Perfeito. Bem, fechamos aqui o primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail Revista Cultura Espírita arroba gmail.com Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita já leia na edição de novembro Segredos da Vida Sonos e Sonhos Onde Reside o Mal Homenagens aos Mortos como a doutrina espírita aborda o dia de finados e a desigualdade das condições sociais como obra do homem Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Cooperar com a paz é dever de todos é comparecer espiritualmente no esforço defensivo orando a Deus pela união da família humana Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade na campanha pela paz O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que tem síndrome do pânico porque era perseguida pelo marido Uma relação assim não é amor é violência Você tem voz Denuncie Ligue 180 Ministério dos Direitos Humanos Governo Federal CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes e estamos como diz em todas as redes sociais Facebook Instagram Twitter no Youtube estamos em todas as redes e contamos com a sua participação para compartilhar para divulgar para promover o ensino da doutrina espírita para promover o ensino do cristianismo que nós fazemos aqui diariamente 24 horas por dia então participe conosco venha conosco participar e pelas redes sociais principalmente como estão fazendo aqui alguns amigos que estão conosco agora aqui no Facebook como a Cristiane Veiga o Jorge Luiz do Carmo que está sempre participando conosco Franci Mateles também participando o Fernando Scorza que esteve aqui nos visitando recentemente um abraço Fernando Jorge Luiz do Carmo falamos nele 1400 mas quem aqui Tânia Lúcia Dias Rogério Coelho participando Beto Orlando vendo muito bom abraço para todos obrigado Beto Orlando já curtiu já comentou já compartilhou que bom Beto vamos fazer isso aqui é o Medeiros também participando minha amiga é Denise Quarty ou Quarty a Neide Guimarães também participando conosco aqui Rita Pimenta Eduardo Araújo falamos nele Amara Zanon participando também Isabel Mirandela a nossa amiga aqui no Facebook minha amiga também do peito Sueli Atuanira Gonçalves Atuanira Gonçalves um abraço Sueli Isolina Povil minha amiga seja bem-vinda Isolina a Ilze Ilze Rodrigues Obrigado Ilze Marise Carneiro também Isabel Mirandela falamos dela Margarida Flores Rodrigo José Nascimento Sandra Sampaio Valéria Ferreira também participando Nunca o Espiritismo esteve tão em evidência como de um tempo para cá seria uma preparação uma preparação para esse período de transição Valéria eu lembro aqui uma frase do Chico Xavier as pessoas estão com muita saudade de Deus então a gente está buscando Deus de todas as maneiras de todas as formas independente de estar preparando ou não mas nós estamos com muita saudade daquele colinho quentinho confortável amoroso que nos respeita que nos aceita então é por isso que a gente está cada vez mais nos voltando para a doutrina espírita mas quem participou aqui conosco Nonato Santos Movies participando obrigado Nonato está aqui Cirlei Santos Talvan dos Santos Coutinho sou do interior não muito culto a linguagem da doutrina requer um nível intelectual acima da média não deveria ter uma adequação o Talvan eu creio que a doutrina não tem uma linguagem aliás tem certeza a doutrina não tem uma linguagem tão erudita assim os nossos autores as pessoas do movimento espírita escrevem de uma forma mais erudita mais uma vez Talvan foi perguntado isso a Joana de Angelis por que que ela escrevia e a Joana escreve realmente um vocabulário erudito por que que ela escrevia com tanta erudição e ela nos disse Talvan que era mais fácil ou era uma maneira de nós também crescermos de eu buscar um dicionário de eu buscar entender de eu estudar porque se eu pegar só o meu vocabulário que eu já estou acostumado com ele no dia a dia eu não cresço eu não aprendo inclusive nos sugerem os psicólogos os estudiosos do comportamento que façamos coisas diferentes por exemplo escovar os dentes com a mão esquerda se você é destro ou tomar banho com os olhos fechados andar em casa com os olhos fechados para que o seu cérebro tenha novos circuitos neuronais se não acontece um AVC e o cérebro não tem espaço não tem como se adaptar a uma situação quando eu tenho muitos caminhos neuronais muitos circuitos o meu cérebro substitui se eu perco uma área da fala por exemplo uma área da visão por exemplo substitui aquilo e eu vou falar vou aprender reaprender a falar mas se meu vocabulário for pequeno eu acabo não tendo como fazer isso tá bom Talvan essa é uma maneira que a gente faz para crescer para aprender um abraço também para Aline Carvalho participando conosco para Índia Lopes lá de Belfor Roxo para Cris Cascardo também lá de Bangu muita gente participando conosco aqui no Facebook voltando as nossas questões que ainda tem da semana passada passar aqui a Rosângela lá de Bela de Pina gostaria de saber se quando faço uma caridade em memória de um parente que desencarnou ele recebe essas violações de ações que se está fazendo Antônio Rosângela me permita eu dar você uma opinião extremamente pessoal pode ser que meus colegas aqui até pensem diferente mas eu vou ser sincero com você eu acho que são duas coisas aqui uma coisa é a caridade que você faz outra coisa é você fazer qualquer coisa em memória de uma pessoa de quem você está saudosa porque desencarnou eu acho que são duas coisas separadas se você faz uma caridade vamos dizer assim o benefício que eventualmente venha de vir desta caridade é estritamente seu eu não tenho a menor condição de fazer uma caridade aqui em nome de uma pessoa seja desencarnada ou encarnada e ela venha a receber os benefícios do ato que eu pratiquei da mesma forma se eu fizer uma coisa muito errada eu não posso admitir que uma outra pessoa venha sofrer as consequências do mal que eu fiz porque fui eu que fiz então a caridade ou a não caridade que você fizer seja uma homenagem a quem for os benefícios disso são só seus seu Antônio que está falando agora se você pensa bem de uma pessoa ora por ela no momento em que você está fazendo a caridade seja no momento que você está fazendo uma coisa boa que vai trazer benefícios para você e você olha e diz meu Deus todo o benefício que eu estou recebendo deste ato meu que isso possa resultar em algum benefício também para uma pessoa de quem eu gosto aí sim vai ter algum efeito porque não é a caridade que você fez mas é o pedido que você está fazendo como se fosse uma prece é uma oração que você está fazendo então por isso que eu estou dizendo eu penso que são duas coisas separadas mas que aparentemente podem parecer que estão juntas mas são dois processos independentes um do outro perfeito e nesse caso Rosângela como disse o Antônio não é a caridade é também a caridade só que é uma caridade que você está fazendo para o seu gente querido que está do outro lado quando você leva um pensamento positivo para ele é no caso são duas caridades duas caridades você está fazendo a caridade de servir alguém digamos assim fisicamente e fazendo um pensamento para que aquela pessoa receba eu assino embaixo aqui as palavras do Antônio não sei se o Djalma também assina eu não tenho nada contrário eu só queria dizer o seguinte isso é muito comum quando as pessoas doam alguma coisa em vida eu tive uma experiência dessa quando participei eu fui diretor de uma casa espírita e essa casa foi doada o terreno foi doado por um companheiro que antes de encarnar deixou uma quantia para que fosse construída naquele local um centro espírita aí não sei se não leram direito o que ele havia deixado o testamento passaram-se anos e anos mais de 50 e o atual presidente resolveu vender aquela parte esses eram dois terrenos um dos terrenos e aí eu lendo antes de votar precisava de unanimidade todo mundo tinha votado a favor eu pedi para ler o negócio quando eu fui ele está escrito lá o terreno adendo deverá ser construído uma creche então não pode vender meu amigo fiquei mal na fita com certeza mas não vou não aproveitar o doador deixou uma ordem explícita de que aquele terreno a parte deveria ser construído não construído até hoje estará o terreno mas eu não aceitei como doutor não aceitei fui demitido na hora ali mas não aceitei porque não dá você tem um troço escrito doado você fazer uma caridade em nome dos outros mas tem que respeitar o direito daquele que doou aquela quantia e isso é uma coisa legal também legal também só uma lembrança aqui para ela há uma passagem do evangelho na qual Jesus fala para os fariseus que eles não eles criaram alguns comportamentos alguns preceitos para que eles fizessem e driblassem as obrigações morais que tinham que ter e Jesus dava o exemplo deles falou para eles olha vocês tem que seguir o mandamento honrará seu pai e sua mãe mas vocês não honram seu pai e sua mãe os tratam mal e o que vocês fazem para um artifício para driblar isso vocês vão no templo e fazem uma oferta dizendo que é em nome do pai e da mãe e se acham considerados como tendo tratado bem o pai e a mãe e não é verdade isso vocês não podem vir ao templo fazer uma oferta é o que você fala fazer uma caridade para o templo dizendo que é em nome do pai e a mãe e que se considerar justificado como tivesse cuidado do pai e da mãe Jesus repreendeu eles quanto a isso é perfeito a Sandra Sampaio lá de Belfo Roxo vocês poderiam falar sobre grupos de espíritas que não aceitam nenhuma obra complementar baseada em que se Kardec mesmo falou que o espiritismo seria dinâmico eu não vejo que está tudo pronto realmente Sandra a doutrina espírita é dinâmica ela não está fechada Kardec diz lá no livro dos médiums que se a ciência descobrir algum ponto do espiritismo que está contrário à ciência muda-se esse ponto no espiritismo mas alguns irmãos tem alguns pensamentos mais como é que eu vou dizer portodoxos eu não ia usar essa palavra mas são diferentes e a gente respeita a gente entende mas nós aqui entendemos que a doutrina é dinâmica e as obras complementares nós estamos citando aqui Emmanuel André Luiz Ivone Pereira o Herculano Pires estamos citando aqui inúmeros autores que trouxeram obras complementares mas todos em comum acordo com Kardec se alguma coisa estiver contra as obras de Kardec ok estamos fora mas se todos estão de acordo com Kardec também nós estamos tá bom Sandra? diga já que eu sou responsável por isso eu tenho 76 livros complementares a Kardec inclusive dois deles eu mexi na doutrina comentando o livro dos espíritos que eu não sei se vocês já viram então que é o maior sucesso e tem comentando o evangelho de Jesus o que era bom ficou melhor ainda essa que é a verdade eu consegui melhorar ainda melhor do livro não ficou melhor não que o Kardec já era perfeito o livro dos espíritos já é perfeito eu simplesmente consegui esclarecer traduziu para a nossa linguagem traduziu exatamente sem mexer um avígula de Kardec eu não me afasto um milímetro de Kardec não farei isso nunca mas nunca mesmo Valdirni vamos lá veja bem nenhum conhecimento é estático todo conhecimento é dinâmico não só o Espiritismo tudo tudo é dinâmico até a matemática por incrível que pareça é dinâmica estão criando novas possibilidades é uma ciência exata é exata mas é dinâmica estão descobrindo novas formas outras maneiras de coisas muito mais sofisticadas até a matemática as vezes no periódico por exemplo não tem fim então partindo desse princípio o Espiritismo não pode ser uma obra fechada e se você as pessoas forem dizer que não eu tenho que ficar estrito ao ao que Kardec escreveu seguir ips literis aquilo ali então a partir de agora eu não posso falar mais nada porque não vale só o que está escrito não vale só o escrito vale também o que é falado ué ninguém mais pode fazer uma palestra a rádio vai fechar ninguém vai poder fazer nada cada um pega o seu livro dos Espíritos e em casa lê e vai ter que arrumar um jeito de ter a mesma interpretação igualzinha a todas as pessoas que estão lendo isso não existe fora o técnico que é entendido as pessoas tem que aceitar a opinião dos outros seja escrita ou falada agora é a pessoa que deu a interpretação pode estar errada ou certa aí o debate é que vai chegar a uma conclusão agora simplesmente execrar abster de leitura isso é uma intransigência que eu penso que seja o que está acontecendo ok gente o Kennedy lá de Niterói a minha pergunta é a seguinte se Adão e Eva foram os primeiros habitantes do planeta Terra como foi feito para povoar o planeta o Kennedy permita eu falar nessa aqui quem diz que Adão e Eva foram os primeiros habitantes do planeta isso é uma interpretação de algumas correntes religiosas que nós respeitamos mas se você lê o Gênesis lá de Moisés ele diz lá e depois que um irmão matou o outro eu sempre faço confusão a própria Bíblia desmente eu sempre faço confusão quem matou quem mas um matou o outro Caim matou Abel Caim saiu casou-se com uma outra pessoa que estava numa outra cidade como assim foi para a terra de Nod pois é a terra de Nod ele foi para a terra de Nod e casou como só tinha eles agora só tinha eles porque Adão e Eva e os dois filhos aí o três ele tem o sete e daí impossível e construiu uma cidade pois é impossível Kennedy que a gente entenda isso eu até respeito as pessoas que acreditam diferente mas não dá para ser literal quando nós falamos de Adão nós falamos de uma raça uma raça adâmica mas um casal povoar o planeta isso é cientificamente impossível Kennedy Kennedy e as demais pessoas de novo respeitando as pessoas que pensam diferente que acreditam diferente respeitamos todo mundo mas a nossa interpretação é um pouco diferente dessa tá bom Kennedy um grande abraço para você o dilú foi a mesma coisa foi localizado foi localizado não atingiu a terra inteira foi um fenômeno localizado que na época não tinha internet não tinha WhatsApp imagina vou mandar mensagem com WhatsApp dizendo que vai ter um dilú não tem não tinha WhatsApp então a gente tinha que para todos os efeitos era e a Ácara de Noé devia ser maior do que a China porque para abrigar todo aquele pessoal ali e mais uma coisa aos nossos ouvintes além do Kennedy no século 15 o mundo acabava em Portugal se vocês forem a Portugal eu já estive lá algumas vezes no Cabo da Roca o local chamado Cabo da Roca que é o ponto mais ocidental da Europa aqui tem uma placa lá aqui acaba o mundo tem uma placa lá eu tenho uma fotografia dessa placa aqui acaba o mundo isso em 1400 1400 de qualquer coisa Kennedy você imagina até 1492 12 de outubro de 1492 1492 imagina antes disso imagina séculos antes de Cristo quais informações que essas pessoas tinham acontecia uma coisa ali aquilo era o mundo aquilo era universal então você imagina 1400 1490 1490 nós ainda pensávamos que o mundo acabava em Portugal dali para lá era só água que se a gente fosse para lá a gente caía no abismo então Kennedy a gente tem ainda muito que estudar como lembrou Sócrates quanto mais eu estudo mais sei que nada sei vamos voltar aqui para os nossos amigos aqui do facebook agora do whatsapp tem uma pessoa aqui que faz uma a Denise não é Denise de Araponga eu não sei se é Denise Araponga acho que eu não sei se é sobrenome ou se você é lá do Paraná Denise mas ela te pergunta aqui Antônio o suicida indireto pode psicografar uma mensagem? veja bem em tese qualquer pessoa pode psicografar uma mensagem ou melhor dizer mandar uma mensagem que vai ser psicografada pelo médico que psicografa não é quem ele o médico vai psicografar a mensagem em tese qualquer um pode psicografar se nós formos fazer uma restrição moral porque foi um suicida eu acho que nós estaríamos assim sendo anticaridosos né porque se ele teve esse problema moral de ter o suicídio mesmo que seja indireto e o cara ele restrito a capacidade de se comunicar às vezes querendo se comunicar para pedir uma ajuda pedir um auxílio eu acho que não há como impedir uma coisa dessas o Denise e aí para ser bem indireto bem objetivo André Luiz psicografou um monte de livros bem lembrado e ele chegou lá como suicida indireto bem lembrado está lá no nosso lar então isso é indiscutível e se a espiritualidade superior achar que há necessidade de mandar uma mensagem que essa mensagem vai atingir muitas pessoas né até para evitar suicídios é bom permitir eu estava me irmando o Camilo Castelo Branco com certeza não permitir você falou no André Luiz eu tinha pensado no Camilo Castelo Branco que também é um caso isso aqui não foi indireto foi direto até o suicida direto ditou um livro chamado Memórias de um Suicida então por que um suicida não poderia fazer isso ele vem acompanhado ele não vem sozinho porque não tem condições mas ele pode depende da situação de cada um então a gente tem que ver depende da situação de cada um aqui o Leandro lá de Nova Iguaçu gostaria de saber se a Rádio Rio de Janeiro pode ser considerado o centro espírita das pessoas impossibilitadas de ir ao centro espírita físico Leandro eu me lembro que até do programa da Marta falando de espiritismo segunda-feira às três da tarde ela na abertura sempre faz isso ela sempre lembra isso o nosso programa aqui tem o objetivo também de atender aquelas pessoas que não podem ir às casas espírita não podem os presidiários enfim doentes as diversas situações então com toda a certeza Leandro pode sim agora entendendo aquelas pessoas que estão impossibilitadas quem tem possibilidade vá não é é claro que escute aqui mas também vá ao centro como nós aqui fazemos vale para o impossibilitado e o possibilitado também nós temos por exemplo um ouvinte assíduo aqui da rádio a Darléia que é paraprédica já está há mais de 20 30 anos em cima da cama não pode se mover ouvindo a rádio de janeiro ela é consolada pelos programas da rádio de janeiro perfeito e aqui quem é o Carlos Augusto de Friburgo na visão do espiritismo Antônio o erotismo pode-se dizer que se trata de uma prática obsessora como por exemplo filmes vídeos histórias etc aquelas pessoas acho que viciadas nesse tipo de situação são duas coisas duas coisas distintas o erotismo é uma coisa o outro é ter preferências por pornografia ou seja através de vídeo foto o que for o erotismo faz parte da natureza humana não só humana mas até dos animais e até das plantas todos nós temos esse componente erótico que para possibilitar que haja a reprodução da espécie então é necessário para a nossa vida o erotismo é o eros o eros o deus grego até conhece o nome mas é o eros é uma forma de amor tem o eros e o filos então o eros faz parte agora como nós somos exagerados como dizia o Cazosa nós sempre exageramos e como o erotismo não leva a práticas boas que é o sexo nós gostamos de exagerar aí extrapolamos vamos para essa situação que você falou essa situação pode realmente ter um componente que esteja através de um espírito insuflando não digo obsediando mas insuflando essa prática isso com certeza há mas são duas coisas separadas o erotismo do gosto por as coisas a mais a gente sempre extrapola no sexo na comida na bebida em tudo a gente entrapassa e aí Antônio lembrar também ao Carlos isso é muito importante lembrar os obsessores os ditos obsessores não gosto muito dessa palavra eu estou usando aqui o termo os espíritos não criam em mim o gosto pela pornografia eles aproveitam em mim o gosto que eu tenho eles aproveitam em mim as minhas tendências eles estimulam as minhas tendências mas eles não criam em quem não tem me lembro aqui algumas semanas atrás o Antônio disse aqui um espírito que fumante não adianta se aproximar de mim eu já falei isso inúmeras vezes aqui pode o obsessor fumante pode se aproximar de mim uma dúzia que não vai conseguir fazer nada mas com outros problemas outras fraquezas vão me convencer ele tem que ficar rezando claro para superar mas não vamos colocar a culpa nos irmãos desencarnados porque eu tenho um comportamento x ou y que não condiz digamos assim com a ética com a moral enfim com qualquer outra coisa que queiramos dizer eu vou complementar o que você disse dizendo o seguinte as nossas tentações são internas elas não são externas elas nascem de dentro do nosso coração a obsessão é um caso à parte entendeu mas ele só chega até você através da sua atração daquilo que você provocou como você colocou muito bem aquilo que já está dentro de você perfeito nós estamos aqui com 54 minutos então não temos mais tempo para responder a ninguém só agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que são milhares milhões aí pelo pelo planeta agradecer aqui o Antônio e o Djalma que sempre nos auxiliam ao Cláudio ao Caio a Sheila todo mundo que trabalha aqui a Aninha ali a produtora que está aqui também nos auxiliando nos ajudando obrigado a todo mundo pela ajuda e lembrando acessem as nossas redes sociais acesse o nosso WhatsApp o nosso Facebook o nosso YouTube venha participar conosco e vamos divulgar coisas boas porque para dar continuidade a divulgação de coisas boas o Soutine já chegou o Eduardo Soutine já chegou para fazer aqui a Casa de Francisco acolhimento que vai dar notícia boa também para todos nós então vamos continuar nessa rede de solidariedade divulgando coisas boas muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro